Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem o Canadá. Fazendo esse vídeo hoje aqui, vou tentar fazer sem edição, para mostrar para vocês algo que agora é conhecido nacionalmente. Eu venho falando disso aqui há quatro anos. Quando eu cheguei aqui em Moncton, no Canadá, eu não tinha muito conhecimento de como as coisas estavam funcionando e realmente o que estava acontecendo. Mas eu já sabia que tinha um plano de crescimento para o Atlântico canadense desde quando eu estava no Brasil, porque eu venho pesquisando, nesse ano de 2023, está completando dez anos, que eu venho estudando sobre como emigrar para o Canadá, todas as regiões da costa oeste de Vancouver até Nova Scotia, que é a costa leste. Eu fui em todas as províncias, menos na província de Saskatchewan, que eu quero ir agora, nesse verão. E o que acontece? Eu sempre estava falando, até nos primeiros vídeos do canal, depois você dá uma olhadinha, vai lá no vídeo do canal, quando eu cheguei aqui em março, que vocês vão entender a minha posição. Eu começava a falar com as pessoas de um jeito muito eufórico, muito empolgado, porque para mim era tudo novidade estar aqui no Canadá e olhar os muros, olhar as casas sem muro, e ver criança andando na rua, as pessoas conversando no telefone e sem ter preocupação, você andar atrás da pessoa na calçada e a pessoa não olhar para trás, sabe? Dá aquela olhadinha assim para saber se você está ali. Então, eu estava realmente muito empolgado. Então, muitas pessoas podiam entender assim, ah, esse cara, quem que é esse cara aí? Quem que é esse filhão, né? O cara saiu lá de contagem, fabriciando contagem, tinha uma lojinha de açaí, moeu, quebrou, foi dirigir o Uber, aí depois, entendendo como que seria a solução para ele chegar aqui. Aos 44 anos, sem curso superior, sem inglês avançado, foi procurar aprender uma profissão que tinha demanda e adquirir experiência em uma área para possibilitar ele chegar aqui através do OnJob Offer, né? Que é a especialidade desse canal aqui. E depois desse tempo todo, mais de 300 pessoas que nos acompanham conseguiram isso no ano de 2022. Então, está mais do que comprovado, né? Que é mais do que possível. Mas, enfim, as pessoas realmente não davam muito crédito, né? Para as coisas que a gente falava. E eu venho falando nisso há muito tempo, sabe? Pessoal, o Atlântico canadense é um celeiro de oportunidades, tá? Se você está começando a sua vida no Canadá, se você está pretendendo vir para cá, aqui no Atlântico, eu realmente estou vendo um movimento no dia a dia que mostra um crescimento e muitas chances para quem quer construir a vida aqui, para quem quer crescer profissionalmente, para quem quer montar um negócio, para quem quer investir se já tem uma grana do Brasil. E eu falo isso sem nunca ter feito grandes coisas na minha vida. Essa que é a verdade. Mas, depois que eu comecei a entender e a estudar sobre isso, né? Eu vi que realmente estava diferente. Eu costumei... Eu falava com as pessoas que eram mais próximas. Cara, isso aqui vai dar um boom. Isso aqui, realmente, quem está chegando agora? Quem está... Cara, tem muitas pessoas aqui que comparam 10, 20 casas, 3 casas, 4 casas, tá? E que são pessoas... Não de 20, 30 casas, né? Mas que compraram 2, 3 casas, que são pessoas enormais como eu e como você, e que viram uma oportunidade, e que realmente hoje praticamente garantiram uma renda extra, né? Um pé de meia e uma aposentadoria. E o que eu quero falar com você nesse vídeo? É que hoje, nessa data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 13 de janeiro, 10 horas e 25 da manhã, claridade batendo aqui, um dia de neve, já parou de nevar, muito bonito dia aqui. É que nessa data de hoje, né? É conhecido agora, em todo o Canadá, que o Atlântico canadense é uma região de oportunidade. E ninguém fala sobre isso para você que está me assistindo aí no Brasil, né? Eu não sei por quê, mas eu estou aqui para realmente falar para você onde estão acontecendo as coisas, as facilidades e as flexibilidades para você imigrar e conseguir a sua residência permanente, estudar em um colégio com um custo melhor e ter chance realmente de construir um patrimônio, construir a sua carreira no Canadá e viver aqui da forma que você gostaria, né? É com segurança, com qualidade de vida, em meio à natureza. Então, tem muitas coisas positivas aqui. Mais uma vez, isso aqui não é perfeito como local nenhum no mundo é, mas sim, as coisas mudaram. E eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho a tela só para vocês terem noção do que eu estou falando. E eu, particularmente, fico muito feliz de ver essa notícia, porque mostra que realmente aquilo que a gente vem falando aqui ao longo desses quatro anos está comprovado hoje e é de conhecimento de todo o Canadá. não só do Cláudio, não só da comunidade que segue o Canadá Brasil, fala, filhão, mas em todos os jornais canadenses essa notícia saiu agora. Então, é sabido agora, não tem mais como contestar que o Canadá e que o Atlântico canadense não é um local de oportunidade e em altíssimo crescimento. Deixa eu compartilhar com vocês aqui algumas telas aqui. E eu realmente fico muito feliz, porque... Aqui, ó, esse... Antes de eu compartilhar isso, deixa eu mostrar para vocês por que o Canadá está desse jeito. Isso não é de agora. Isso aqui já é um plano já. Já foi programado isso, gente. Eu falo, o Walmart não estaria vindo para cá à toa. Agora, a Home Depot vai fazer um outro centro de distribuição aqui em Moncton também. A Amazon criou um centro de distribuição na grande Halifax. Então, essas empresas, elas têm mais informações do que nós e realmente foi feito um estudo para fazer um desenvolvimento do Atlântico. E esse desenvolvimento, esse plano, começou em 2016. Então, antes do programa do Atlântico, deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí. Aqui, ó. Isso aqui foi lançado The Atlantic Growth Strategy. É sobre a aceleração do crescimento econômico do Atlântico canadense. A grande verdade é que as grandes metrópoles do Canadá, os grandes centros, eles realmente estão saturados. E eles estão, digamos assim, eu imagino, né, e pelas informações que a gente vê, grandes empresas, grandes setores da construção, por exemplo, eles começaram a perceber que não tem margem suficiente para crescer da forma que eles estavam crescendo. E é tudo questão de business, gente. É tudo questão de negócio. Ninguém está fazendo isso de bondade, de forma gratuita. Tem interesse econômico atrás disso para beneficiar grupos empresariais, é lógico, né? É o mundo capitalista. Aquilo que eu sempre falo, o pessoal fica achando que o Canadá é socialista. Não tem nada de socialista aqui no Canadá. Tem muitos benefícios, sim, tá? Mas todos esses benefícios, eles são, digamos assim, possibilitados pelo capitalismo realmente selvagem aqui do Canadá. Então, não tem isso. Então, aqui, foi lançado em 2016 para as quatro províncias do Atlântico. Vou deixar esse link para você ver. E aqui, eles falam realmente que isso aqui era para desenvolver os negócios. Qual que é o gol? Atrair profissionais qualificados, fazer com que os negócios tenham inovação, tecnologia e gerar novas ideias, mudar, fazer um crescimento limpo do Atlântico. Então, tem reportagem que eu vou mostrar para vocês sobre isso. Criar condições de investimento a longo prazo, através de trade, investimento e do turismo e fazer um suporte, dar auxílio, criação de uma nova infraestrutura para trazer e para manter esse desenvolvimento aqui. Então, isso aqui foi uma coisa já programada e iniciou em 2016. Deixa eu compartilhar mais uma outra tela aqui para você para você ver. Só um minutinho. Só um vídeo simples, mas que vai realmente mostrar para você como é que as coisas estão acontecendo aqui. Ok, peraí, compartilhar a tela. Vamos lá. Essa daqui não, essa já foi. Essa daqui, ó. E essa aqui mostra os resultados que aconteceram a partir de 2016. ver se está mostrando para vocês, tá. 75.600 novos empregos criados de julho de 17 até abril de 22. 75.500 econômico immigrants and their families. 75.500 pessoas que chegaram no Atlântico. Cara, então isso aqui não é à toa. Então, aqui tem todos os dados aqui, falando sobre o que aconteceu, falando sobre investimento em tecnologia limpa aqui, pode ver energia eólica aqui e energia solar, esse painelzinho aqui embaixo. Redução dos gases em 31%, 2,5 milhões de visitantes internacionais. Então, eu realmente não tenho como não comemorar isso aqui, porque a gente sempre vendeu essa imagem de que você pode apostar aqui para você conseguir a sua residência permanente, que você pode apostar aqui, que você vai conseguir comprar a sua casa, você ainda, apesar de todo o cenário internacional que aconteceu e de dificuldade em relação à guerra, à pandemia, ainda que você tenha um custo ainda mais acessível e isso reforça o que a gente tem falado aqui. E as reportagens de ontem que mostram em todos os jornais foi o que mais me surpreendeu, porque realmente eu fiquei assim surpreso com isso aqui. Deixa eu ver se agora vai aparecer. Surpreso porque não foi só um jornal que colou. Eu vou mostrar um por um aqui rapidinho só para vocês terem uma ideia. esse daqui é um financial post financial post pessoas estão deixando as grandes cidades do Canadá e aqui fala sobre por que as pessoas estão deixando as grandes cidades do Canadá e lá no finalzinho que eles falam sobre Moncton a região que mais cresceu. deixa eu ir para uma outra aqui. Essa daqui Atlântica é a City News. A City News ela fala o seguinte Moncton Halifax estão na lista no topo da lista das regiões urbanas que mais cresceram no Canadá. Aí fala aqui que a população de Moncton cresceu 5,3% a população de Halifax cresceu 4,4% e mostra aqui esse olha presta atenção nisso aqui esse crescimento é o dobro registrado no Canadá. O Canadá cresceu 1,8% e isso representa a primeira vez o maior crescimento nos últimos 20 anos tá nas regiões das províncias do Atlântico. Isso aqui é da City News. Aí fala de investimentos fala das outras cidades também fala que a cidade que menos cresceu foi Montreal e Thunder Bay e aqui fala também um negócio bem interessante não sei se é nesse aqui ou na outra matéria Charlatow foi a cidade pequena comunidade pequena também que mais cresceu no Canadá ou seja é todo o Atlântico Canadense com muitas oportunidades aí fala aqui o Atlântico Canadense está ganhando o crescimento da população não apenas como imigrantes internacionais mas como pessoas de outras províncias também aí fala aqui que as províncias do Atlântico Alberta e British Columbia é que ainda registraram o maior crescimento da população então eu realmente fiquei muito feliz e queria trazer isso aqui de primeira mão para vocês para vocês verem que realmente o que eu venho falando há quatro anos agora está sendo compartilhado por outros por outros meios também aqui fala de novo esse aqui do Atlântico City News tem uma outra reportagem aqui lá de Vancouver um jornal de Vancouver deixa eu achar ele aqui para vocês verem que de Vancouver aqui esse aqui é o Vancouver jornal de Vancouver falando Moncton Halifax na cabeça das comunidades que mais cresceram esse daqui eu já tinha mostrado da City News deixa eu mostrar um outro aqui esse aqui é de novo esse aqui é na Canada Today Canada Today mostrando também esse crescimento Halifax deixa eu ver um outro Vancouver Financial Post já mostrei para vocês esse daqui deixa eu mostrar esse aqui para vocês peraí esse aqui não é muito prático não mas aqui ó Canada Today Moncton Halifax top list maior crescimento ou seja hoje todo o Canadá está sabendo que a região do Atlântico é a região que mais cresce no Canadá que Moncton é a cidade a roça como diz o outro o interior onde ninguém fala sobre Newburgh que o pessoal costuma falar Newburgh é a província mais pobre do Canadá cara eu não sei o que é mais pobre para você o que eu sei é que as pessoas não param de chegar as obras não param de acontecer as facilidades as flexibilidades nos programas de migração continuam muito atrativos e ainda assim continuam com o melhor custo de vida do Canadá então é isso que eu queria mostrar e compartilhar com vocês pode parecer ser uma coisa bem simples para você que está me assistindo nesse momento mas para mim é algo muito importante que valida aquilo que eu venho falado para vocês durante esses quatro anos e hoje é público nacionalmente conhecido de forma nacional beleza então se você não é inscrito no canal inscreva-se porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá se você já é inscrito já sabe esmaga o botão do like fique ligadinho no canal porque tem novidades vindo por aí em breve estaremos disponibilizando o método MIF método inteligente fala filhão que vai ensinar você o passo a passo do zero até conseguir a sua oferta de trabalho beleza fica firme não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui Deus abençoe vocês como sempre um abraço então eu não vou parar eu não vou parar